Olá, estamos com você. É mais um momento, e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, e hoje nós temos um tema muito interessante em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre qualificação, de nós sermos qualificados e não desqualificados para vivermos as promessas e as coisas boas que Deus tem para nós, para nós cumprirmos o chamado e o bom plano que Deus tem para a nossa vida. Estaremos falando então nesse tema que está na tua tela, cuidado para não ser desqualificado. E tem algumas atitudes que promovem esse lado negativo, que é a desqualificação. Atitudes que nós permitimos no nosso coração, para que não venhamos ser aprovados. Então hoje é uma palavra que vai nos conscientizar, que vai nos alertar. Eu convido você a estar comigo, nós estaremos aqui numa passagem, até anotada aqui no meu livrinho de estudo, de 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 9 e ao versículo 27. É muito tremendo. Convido você a abrir tua Bíblia e também numa passagem de Isaías, no capítulo 60. E você vai dar uma olhadinha no versículo 11 por aí e nós estaremos juntos conversando sobre este tema. Eu louvo a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E hoje estou com uma linda blusa da Nelly Modas e você pode também adquirir esta blusa. E você pode adquirir também muitas coisas bonitas que estão ali na loja da Nelly, que parecem com você. Você vai ficar mais bonita ainda. E para você conhecer, você pode agendar a tua visita, só ligar para esse número e dizer para a Nelly que você está indo lá para conhecer a loja dela. O telefone de contato está aí. Código 92, estamos em Manaus. Para você que está em Manaus, não precisa usar, né? E só colocar o dígito 9 na frente, 9136382. E você vai poder então conhecer a coleção nova e conhecer muita coisa bonita para você ficar ainda mais bonita. Quero nesse momento enviar um grande abraço à pastora Nelly e dizer muito obrigada por esta parceria tão valiosa que é estar com ela aqui junto também deste ministério. Eu quero também dizer para você que nós estamos agora chegando no final deste mês. Hoje é dia 21, amanhã é 22 de setembro. E dia 22, 23 e 24 de setembro haverá um grande mover de Deus entre as mulheres da Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Amazonas. Haverá o Congresso de Mulheres aqui em Manaus. É imperdível. Eu vou dizer uma coisa para você, todas as vezes que eu participo do Congresso, Deus me renova, Deus fala comigo do começo ao fim. Eu choro, Deus me fortalece, me cura mais, mas Ele também me desafia. E eu tenho sido assim, ao longo desses congressos, dos anos que eu tenho participado, eu tenho sido grandemente abençoada. E eu estou na expectativa deste 2016, agora, nesses próximos dias, de ser totalmente renovada, de ser impactada pelo poder de Deus. É um congresso internacional também, porque duas das nossas preletoras, das preletoras que virão para esse congresso, do qual eu estaria ali também para receber, são de países fora do Brasil. Uma delas é a Debbie Tyrus, que é dos Estados Unidos, autora de muitos livros, inclusive aquele livro, A Experiência à Mesma, a Mulher de Deus. Ela estará com as mulheres. Vai ser muito bom ter essa palestrante, essa ministra de Deus, a pastora Debbie Tyrus, dos Estados Unidos. E também estará conosco a pastora Beth Freidson, da Argentina, da Igreja Rei dos Reis, esposa do pastor Claudio Freidson, daquele grande mover que tem ali na Argentina, naquela igreja do avivamento, uma mulher de Deus. Já ouvi ela pregando, já estive na Argentina, fui grandemente impactada pelo poder de Deus na vida desta mulher. E ela estará lá. As cantoras serão Soraya Moraes, Mulher de Deus, que virá também, e também Lauriette, e claro, a nossa querida pastora, a pastora Ana Lúcia, estará ministrando, e também a pastora Rebeca Câmara. Ela vai abrir o congresso na quinta-feira, com a mensagem poderosa de Deus para os nossos corações. Então você não pode perder. Quando é que começa? Começa amanhã à noite, quinta-feira à noite, e você pode estar participando na sexta-feira de manhã, onde a pastora Beth Freidson estará ministrando. Depois, sábado de manhã até o final do dia, haverá workshops, haverá também, esses workshops, tem de vários interesses, para quem está interessado em cada tipo de área, haverá uma palestra muito interessante, e vai terminar com um culto maravilhoso. Então você não pode perder. Você não pode. Haverá aqui também, dentro do complexo, onde está vindo o congresso, um brechique, que é um brechó, para quem quiser comprar coisas bonitas, bolsas, sapatos, coisa bonita, e também roupas novas. Inclusive, a Nelly Modas estará neste congresso. E ela estará lá com a sua loja, ali num local, com coisa bonita, aí você vai poder ter a oportunidade de conhecer a Nelly, e conhecer todas as coisas bonitas que a Nelly Modas oferece. Então vai ser muita coisa boa. Eu convido você nesses três dias, deixa um pouco dos afazeres, você pode falar, mas eu estou ocupada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se você não pode vir num dia, mas venha no outro, mas venha. Porque eu sei que Deus vai falar com você, pela palavra, pelos louvores, por tudo que vai acontecer neste congresso, porque quem é o autor de tudo isso, quem é o mentor, é Deus. Ele quer isso, Ele ama isso. Ele usa pessoas como a nossa pastora e outras mulheres para organizar este evento, para você ser abençoada. Então você não pode perder, tá bom? Já vou dizer de novo a data, 22, 23 e 24 de setembro agora. Começando amanhã, quinta-feira à noite, sexta e sábado. Você precisa estar conosco, tá bom? Amanhã nós estaremos falando mais. Tem uma convidada aqui no programa, que vai dizer exatamente os horários, para você, então, ficar mais por dentro. Entra aí também no Face, e você vai também, na nossa página, a fanpage, estaremos colocando mais informações em questão dos horários também, tá bom? Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã, uma igreja atuante, abençoada, abençoadora, da qual eu faço parte. Eu louvo a Deus também pela Faculdade Boas Novas e pela IEBN. IEBN porque são abençoadoras e porque também esse programa é um oferecimento dessa instituição. E louvo a Deus também por você, que é um ofertante e que oferta voluntariamente. Um semeador, você também oferece esse programa. Quando você oferece a tua oferta, para que esse programa chegue a muitas vidas, muitos lugares que você não pisaria o pé. Numa prisão, numa penitenciária, num hospital, num local distante, mas a Boas Novas entra. Ela entra levando Jesus. Amém? Então eu convido você a ser esse ofertante, esse semeador da Boas Novas. Se você quiser, você pode ser deste ministério também. Tem na tua tela uma conta que é do Bradesco. E a agência é 3734, dígito 6, se não me engano, e dígito 4, dígito 6, e a conta bancária 15.450, dígito 4, Bradesco. Para você também abençoar o ministério da palavra, que lhe abençoa todos os dias. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. E você vai poder orar conosco. Nós vamos levantar um clamor. Eu estava vindo para cá, já em oração, levantando o clamor por causas, apresentando a Deus. Então eu convido você hoje a apresentar tuas causas diante de Deus. Estaremos juntos, orando com você. Tá bom? Não deixe de ligar. Esse telefone que está aí na tua tela é para você fazer isso. Ligar para os nossos atendentes, pessoas cheias de Deus, amáveis, vão pegar o teu número, o teu nome, anotar o teu pedido. E nós vamos aqui, nesse estúdio, levantarmos um clamor por você. Creia. Nós vamos agora para um breve intervalo. E nós vamos voltar daqui a pouco mais com você na palavra. Nós estaremos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27 e também Isaías, capítulo 60. Daqui a pouco mais eu volto com você. Amém. Tão tremendo. E temos base nessa palavra em 1 Coríntios. Nós vamos passar também, porque essa palavra tem uma base, um fundamento também, em Isaías, capítulo 60. Eu quero também, nesse momento, enviar um grande abraço à apóstola Ruth Benchimol, que me convidou para participar do congresso das mulheres adoradoras aqui em Manaus. E foi muito maravilhoso conhecer tantas mulheres de Deus, não só aqui de Manaus, mas fora também, lá de Santa Catarina, mulheres de São Paulo, mulheres cheias da graça de Deus que estavam nesse congresso. E essa palavra foi a palavra que Deus, que foi me dada para desenvolver neste versículo. Mas eu coloquei um outro versículo junto aqui, porque tem muito a ver com essa questão de nós sermos qualificados para nós recebermos as nossas bênçãos, para nós recebermos nossa vitória, para nós recebermos, sabe o quê? Para nós recebermos a nossa restauração, a nossa restituição, para nós recebermos os milagres que Deus tem para nós. E nós vamos hoje, então, abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. E nós vamos olhar aqui no versículo, no capítulo 9 de 1 Coríntios. E nós vamos ver o versículo 27, que é o último versículo, aonde o apóstolo Paulo fala uma grande verdade, quando ele diz o seguinte, Mas eu, Paulo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou colocar essa minha carne, não deixar ela me dominar, ela fazer o que ela bem entender e como ela quer, sabe, fazer as coisas do meu jeito, ter a minha vontade, ter o, sabe, aquele gênio de que tudo eu vou fazer para o meu interesse, sabe, eu vou dominar a minha carne que me leva ao pecado, os meus desejos carnais. E ele fala uma palavra forte, eu esmurro ele, eu reduzo ele à escravidão, isso quer dizer, a minha vontade, o meu eu é escravo e não ele vai me dominar. Para que? Tem um propósito. Eu vou fazer isso, diz o apóstolo Paulo, eu vou colocar a escravidão, o meu eu, e vou dominá-lo para que? Porque, tendo eu pregado o evangelho, a palavra, o poder de Deus para muitas pessoas, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que que Paulo está dizendo aqui? Ora, através da palavra de Deus, ele está qualificando pessoas, fazendo elas aptas ao que? A chegar ao reino, a chegar ao reino dos céus, a chegar à glória, né, nesse reino que Deus implanta aqui, essas pessoas estão fazendo parte, estão sendo qualificadas pelo poder da palavra, porque a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra alimenta, e ele está pregando essa palavra, qualificando as pessoas. Mas ele diz, olha, eu não posso correr o risco de eu estar qualificando pessoas, ajudando elas, orientando elas, fortalecendo elas, e eu ser desqualificado. Que palavra forte! Hoje essa palavra, eu diria que é para líderes, mulheres e homens que estão na casa do Senhor, exercendo um cargo de liderança, exercendo um cargo, onde vocês estão levando pessoas ao conhecimento de Cristo. Porque sabe, você hoje é um líder de um grupo familiar, um pequeno grupo que você tem na casa de alguém, ou na tua casa, que aqui em Manaus nós chamamos de células, ou você é uma diaconisa, um diácono, um líder na escola dominical, um pastor, uma pastora. Olha que palavra forte hoje para nós. Temos que ter cuidado, para que nós, qualificando os outros, não sejamos nós, desqualificados. E tem uma passagem também, junto a esta, esta está no Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, e é o último versículo do capítulo 9, que é o versículo 27. Se você for olhar no Antigo Testamento, tem uma palavra também, e quando está ministrando ali, para as mulheres adoradoras, o congresso, né, este foi o tema deste congresso, dizendo assim, o tema foi este versículo, que está em Isaías 60, e é o versículo 11, dizendo assim, a última parte, fala assim, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações, conduzidas com elas aos seus reis, para que sejam trazidas as riquezas. Essa aqui é uma passagem que faz referência à Nova Jerusalém. É também uma passagem que está em Apocalipse, no capítulo 22, na última capítulo da Bíblia, em Apocalipse, que faz referência à Nova Jerusalém. É tremendo, né? E como essas riquezas, nós vamos poder receber. Mas nós temos que estar qualificados para receber estas riquezas. Temos que estar qualificados para que nós venhamos também, não perder as bênçãos que Deus tem para nós. E você pode perguntar, mas que riquezas são essas? Que bênçãos? Muitas pessoas pensam em riquezas materiais. Sim, eu creio que Deus quer nos abençoar materialmente. Eu recebo, eu preciso e eu quero. Mas eu não posso colocar o meu foco só naquilo que é algo material. Porque existem bênçãos que não são materiais. Existe a bênção chamada restauração. Não somente restauração financeira, mas a restauração do lar, da família, de uma circunstância. Essa é uma riqueza que muitas pessoas estão orando e jejuando por essa riqueza. A riqueza da restauração dos seus lares. Da restituição. Restituição de valores em questão monetário, de um emprego, restituição de finanças, mas restituição também de paz, de alegria, de amor, de respeito, de unidade, de comunhão. Essa é uma outra riqueza. Uma outra riqueza que Deus quer nos restituir. é a novidade, novidades, né? Coisas boas e tempo novo, um novo tempo na nossa vida. Alegrias, paz, sabe? Bênçãos espirituais. Deus ama nos surpreender. Mas Ele está dizendo para nós que o nosso coração deve estar qualificado, deve estar pronto para receber. Tem um versículo na Bíblia que está em Provérbios, capítulo, o último capítulo de Provérbios, se não me engano, é 31. E é um versículo que nós, mulheres, gostamos de falar. Que van é a formosura, né? Que van é aquela parte exterior, mas a mulher sábia, a mulher sábia, né? Ela é honrada. A mulher sábia, ela é aquela mulher qualificada. Tem uma palavra aqui para ela. Ela é louvada. Van é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A palavra louvada significa aprovada. Então a mulher que teme ao Senhor, ela é aprovada. Mas você sabe que para a gente ser aprovado, nós precisamos passar por uma prova. Quando você faz um concurso e você é aprovado, quando você estuda e você é aprovado, quando você passa por uma luta e você é aprovado, é porque você passou pela prova. Pela prova que te qualificou para você estudar e exercer este cargo, este emprego. Para a prova que Deus está te qualificando, para você vencer, para você ser mais abençoada. Você está entendendo? Então, para você ser aprovada, você precisa passar, de uma certa forma, por uma prova. Então o que nós vamos falar hoje é de que nós precisamos ser qualificados por Deus. E tem atitudes na nossa vida que se nós dermos espaço para essas atitudes pecaminosas no nosso coração, se nós não cuidarmos, essas atitudes nos desqualificam. E eu quero falar hoje sobre uma atitude que Deus trabalhou muito na minha vida para me qualificar, para me fazer apta, para me aprovar. E eu vou começar com ela aqui hoje. Vamos falar então sobre algumas atitudes, algumas virtudes que vão nos qualificar. Amém? E eu quero começar aqui com um pensamento que Deus falou para mim algo e falou uma verdade para mim quando eu estava na restauração de um processo, de uma causa, de uma coisa muito triste que abateu a minha família, abateu o meu lar. E eu lembro que eu estava sendo restaurada por Deus daquele grande ataque maligno ao meu casamento, à minha família. E Deus falou algo para mim, Ele falou assim, Raquel, prepara o teu coração para o milagre. Deus está falando para mim, prepara ele, porque eu quero derramar muitas coisas boas sobre a tua vida. Milagres, restituição, restauração. E eu achando que meu coração já estava todo preparado, eu falei, mas Deus, meu coração está bom. mas Deus, imagina eu falar isso para Deus, né? Eu estava achando que eu estava tudo correto, mas Deus mostrou que no meu coração havia ainda espaço para perdão, mais perdão, mais aceitação, sabe? Que havia espaço para um maior preparo, qualificação, havia ainda impaciência, havia ainda atitudes de vingança, havia atitudes não boas dentro do meu coração, rancor. Como é que Deus pode qualificar você e eu e derramar bênçãos sobre o teu coração e o meu, se esse coração ainda guarda mágoa, está rancoroso, não perdoa, está chateado, está triste, está ressentido. E aí você fala, eu quero os meus milagres, será que este é o solo propício para Deus colocar e derramar bênçãos e milagres? Por isso que Deus me falou isso, prepara, o milagre não é no cabelo, na unha do pé, no dedo, não, o milagre, é aqui dentro que Deus faz, nossas emoções e coração. Então aqui, esse solo aqui dentro, tem que estar preparado para receber o que Deus tem para dar. Tem que estar qualificado. E uma das coisas que Deus trabalhou muito na minha vida, vou começar com esta, que seria aqui uma virtude que Deus trabalha para nos qualificar, é a virtude da paciência. Muitas pessoas impacientes não recebem a sua vitória, justamente pela impaciência. A impaciência de esperar, a impaciência de consertar o que foi quebrado, a impaciência que impede esse conserto, a impaciência que faz com que ela chute o balde, o pau da barraca, a impaciência que não faz ela perdoar, porque o orgulho é muito, fala muito alto, não, não posso. Então a impaciência não traz vitória. A impaciência não nos qualifica. A impaciência não nos leva a viver um novo tempo que Deus tem para nós. A impaciência fere, a impaciência desqualifica. Aliás, tem um versículo no Salmo 37 e é o versículo 8 que fala assim, deixa a ira, deixa o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deus está falando, deixa a ira, deixa o furor, porque furor e ira andam com impaciência. Quem é impaciente fica furioso quando as coisas não acontecem. Fica irado. E Deus está falando, deixa isso, porque quando você tem isso na tua vida, no teu caráter, nas tuas atitudes, no teu lar, no teu trabalho, no teu ministério, essa impaciência, certamente vai acabar mal. Vai te desqualificar. E aonde que nós aprendemos a ser pacientes? É deitado numa rede, tomando água de coco, balançando de um lado para o outro, ah, porque na paciência eu vou aprender a ser paciente. Não é assim. Nós aprendemos a ser pacientes, somos forjados em paciência nas adversidades. É na hora da dor, do sufoco, do problema, da tribulação, da adversidade, que Deus está trabalhando paciência, forjando este fruto do Espírito Santo no meu caráter, na minha essência, na minha vida. Não é em momentos de paciência, é na adversidade que nós somos trabalhados na paciência. Está na Bíblia. Se você quiser anotar comigo, ver comigo, está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, se eu não me engano, é o versículo 3. Ora, não somente isto, mas nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência na nossa vida. Então, se você quer ser paciente, se prepara. Deus vai permitir tribulação para forjar esse caráter de Cristo na tua vida, que é a paciência, para te qualificar a receber vitórias, receber honra, receber mais autoridade de Deus, receber as bênçãos, o sucesso e a vitória que Deus tem para você. Sabe, uma das coisas importantes que Deus faz em nós quando Ele forja a paciência é que Ele nos ensina a esperar. E ninguém gosta de esperar. Espera não é algo que você e eu gostamos de exercer. Ah, estou esperando pelo meu milagre há cinco anos, seis meses, oito anos, duas semanas, oito meses e você está esperando. e você acha que é confortável este lugar da espera? Mas eu vou dizer algo para você hoje sobre a espera. A espera, essa demora, essas longas pausas de Deus na sua vida são importantes porque o que Deus faz na espera? Ele te qualifica. A espera é o momento onde Deus está qualificando o teu caráter, o teu coração, a tua vida para receber as riquezas que Ele tem para te entregar. No tempo da espera que você acha que é um tempo perdido, que é uma eternidade, Deus está trabalhando o teu caráter. Deus está te qualificando neste momento. e esperar no Senhor não é você ficar marcando hora, não é você ficar passando o tempo à toa. Eu já falei sobre isso no outro programa. Esperar no Senhor é viver em confiante expectativa de antecipação da ação de Deus. Eu estou antecipando expectativa. Deus vai mover. Deus vai mover na vida do meu filho. Deus vai fazer aquela obra no casamento. Deus vai fazer a obra no ministério. Deus vai mover. É uma expectativa. expectativa porque você está esperando com fé. Não é esperando duvidando. Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode? Será que Deus quer? Tira isso do teu coração ou será? Quando você está sendo qualificada na paciência você está sendo forjada em fé. Porque só quem tem paciência tem fé. Uma mulher de fé não é impaciente. Ela aprende a ser paciente. Uma mulher de fé persevera. Ora, para eu perseverar eu preciso da paciência. Então por isso que Deus está trabalhando isso na tua vida. Ele tem propósito. E no momento de paciência de você estar se impacientando que Ele está forjando a paciência esse momento Deus está trabalhando no teu coração. Ele está te ensinando a confiar nele e a depender e a depender Ouça bem. Neste momento de espera Deus está nos ensinando algo muito forte. Deixa eu voltar pra cá. Deus está nos ensinando a esperar Deus está nos ensinando a confiar e nos ensinando a depender dele. A impaciência faz com que você não dependa de ninguém. Só de fazer a tua vontade e na hora. Mas a paciência nos faz esperar em Deus. Esta é uma grande qualificação. e Deus está nos qualificando para sermos homens e mulheres pacientes. Amém? Eu vou falar sobre o próximo a próxima qualificação no nosso próximo bloco. Tá bom? Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui agora e no próximo bloco vamos falar sobre essa outra qualificação que é muito tremenda também. Tá bom? Eu aguardo você comigo daqui a pouco aqui na palavra. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre a importância de nós estarmos qualificados como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 27 Ele diz eu esmurro meu corpo eu coloco ele a escravidão para que eu pregando para os outros qualificando outros não seja eu desqualificado. E tem atitudes que vão nos desqualificar mas hoje Deus está falando que Ele está trabalhando tirando a impaciência do nosso coração é uma virtude a paciência é um fruto do Espírito Santo e Ele não é um fruto que vem de uma vez Ele vai sendo desenvolvido na nossa vida e Deus permite as aflições e as tribulações e as adversidades para desenvolver a paciência em nós para desenvolver aquilo que é tão importante para nos fazer fortes para vencer uma pessoa paciente ela tolera ela persevera ela aguenta ela vai até o final a impaciente é isso mesmo se impacienta não aguenta chegar até o fim cansa tem pavio curto acha que não merece porque o orgulho entra na história da vida do impaciente e aí ela não colhe as coisas boas porque ela não soube esperar por isso eu vou terminar aqui com esse pensamento aqui sobre a paciência com o provérbio alemão que diz assim que a paciência ela é como uma planta amarga mas que ela produz frutos doces eu não sei qual hoje é a planta amarga que você está que você está aí provando eu não sei qual é a amargura a planta amarga que está fazendo parte da tua vida mas persevere seja paciente você vai colher bons frutos frutos doces não tem como você colher vitória sendo impaciente por isso Deus quer nos qualificar e a paciência é o que ele quer trabalhar no nosso caráter tem uma outra uma outra atitude uma outra virtude também que é Deus quer qualificar-nos através da humildade ele quer tirar orgulho do nosso coração eu falo nosso do meu e do teu eu estava lendo esses dias um livro que fala sobre humildade e fala assim humildade a beleza da santidade humildade e o que que é humildade é um lugar de plena dependência de Deus é o lugar aonde eu sei que Deus é tudo na minha vida e eu sou nada é o lugar aonde eu vejo que Deus é grande e poderoso e que eu sou pequena carente necessitada e nada porque muitas vezes a gente não tem esse foco nós nos achamos nos achamos fortes damos conta do recado poderosas poderosos vamos fazer temos toda a força todo o poder e isso é perigoso porque tira o foco e tira a dependência de Deus e se você não cuidar o orgulho começa a entrar dentro do teu e do meu coração e o orgulho no nosso coração impede as bênçãos de Deus o orgulho impede o perdão uma pessoa orgulhosa não quer perdoar não porque eu não mereço fizeram isso comigo porque olha quem eu sou isso é orgulho quantos casamentos terminam em divórcio terminam em confusão em briga terminam em discórdia porque não houve o perdão porque tinha muito orgulho envolvido para ambos sabe se prostrar abrir mão e exercer o perdão então o orgulho ele tem muitos filhos você fala mas quais são as evidências do orgulho ora o orgulho ele é o pai mas ele é o pai da crítica quem critica e julga é porque tem orgulho quem inveja também é a inveja é um filho uma consequência do orgulho a avareza também é a avareza a crítica a inveja o orgulho a impaciência não tenho não posso esperar não tenho condições de esperar sou impaciente porque também tenho orgulho no coração então o orgulho ele não traz nenhum bem para nós e ele é algo que você não detecta em você você nota nos outros ah, fulano é orgulhoso fulano é isso mas ele é tão enganoso o orgulho na nossa vida que quem está envolto nele não percebe que está sendo ludibriado pelo orgulho porque a gente só vê nos outros mas quando eu não gosto de orgulho em alguém é porque está em mim também isso já é uma evidência se eu tenho bronca aquela pessoa orgulhosa é porque o meu coração também está lutando com orgulho então é algo aquele papel a dona de casa vai me entender agora as mulheres que trabalham em embalar comida depois do almoço alguma coisa aquele papel filmito transparente o orgulho é assim ele é transparente a nós a gente percebe em nós por isso temos que pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração para ver a quantidade de orgulho que está lá dentro isso nos desqualifica por isso o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo é interessante quando se fala de orgulho ele também fala em 1 Coríntios 2 Coríntios 12 capítulo 12 versículo 7 para que não me insorbebecesse Paulo está falando para que eu não ficasse soberbo orgulhoso pedante altivo Deus permitiu um espinho na minha carne que me atormentava mas aquilo Paulo fala eu reconheci ser de Deus porque eu pedi para Deus três vezes Paulo diz para Deus tirar de mim esse espinho e Deus falou não nas três vezes até que Deus falou a minha graça te basta porque na fraqueza tu és forte e aí ele começou a reconhecer que Deus permitiu para que ele não ficasse se achando não ficasse orgulhoso o próprio apóstolo Paulo estava falando eu não queria ele falou assim eu não posso ficar desqualificado e os espinhos da nossa carne são permitidos por Deus para nos qualificar os espinhos da carne são permitidos por Deus para nos forjar nos moldar nos fazer pessoas melhores mais fortes em Cristo dependentes de Cristo mais aptos para sermos qualificados aí Paulo começou a entender que ele queria ser do jeito dele e Deus falou não Paulo para que você não fique insurbebecido para que você não fique se achando para que você o orgulho não entre porque foi dado a Paulo muitas revelações muita coisa tremenda que ninguém tinha visto ou ouvido e Paulo tinha acesso porque ele tinha uma intimidade com Deus isso ia gerar nele um orgulho que é um dos piores que é o espiritual porque tem muitos tipos de orgulho mas o orgulho espiritual é aquele assim tipo ah mas eu leio mais a bíblia eu prego mais eu oro mais esse é o pior tipo de orgulho que existe e Deus estava falando para Paulo para você não ter esse tipo de orgulho eu quero te qualificar então eu vou permitir dor adversidade sofrimento na tua vida e é isso que Deus faz é isso que ele fez com José José saiu do poço para a cadeia para cá de Potifar depois para a cadeia depois ele foi honrado para o trono mas ele precisou ser qualificado para receber a honra que Deus tinha para dar para ele Deus nos qualifica para recebermos e aqui nós podemos ver isso na vida de Abraão na vida de José na vida de tantos na Bíblia Deus nos qualifica também através não só da paciência tirando orgulho nos dando humildade mas nos qualifica através do perdão uma mulher qualificada é aquela que perdoa o homem qualificado é aquele que deixa Deus trabalhar e ele perdoa o seu próximo ora a coisa que o fator que me trouxe a salvação o fator que pelo qual eu estou aqui hoje pregando essa palavra gloriosa é porque eu fui perdoada o perdão agiu na minha vida se não fosse por perdão de Deus eu estaria aqui agora quem sou eu então se Deus que é Deus me perdoou quem sou eu para não perdoar parou para pensar nisso tem pessoas que falam mas eu não posso perdoar interessante então você é maior que Deus né porque Deus que é Deus que é o poderoso Deus perdoa aí você que é pobre e eu eu e você pobre a Bíblia fala nu miserável cego e nu não tem nada cheio de orgulho fala não posso ora aquele que não perdoa está se colocando num lugar perigoso num lugar onde se acha que é melhor e hoje nós temos que entender que Deus nos amou e nos perdoou Cristo entregou sua vida por nós morreu por nós sendo nós ainda pecadores Romanos 5 e 8 por isso hoje não podemos deixar nenhuma raiz de amargura entrar no nosso coração mas eu digo para você a pessoa que tem amargura no coração é porque não perdoou ainda onde há raiz de amargura precisa ter perdão onde há rancor onde há mágoa e as vezes a pessoa pega a mágoa que nem é dela é tem pessoas que falam assim ah fulano foi magoado é mesmo eu vou defender fulano vou pegar para mim as mágoas dele e acabou que a pessoa nem é com você a dor mas você pega a mágoa do outro o ressentimento por quê? porque é uma raiz é que a pessoa está tão amargurada que ela contaminou você com o ressentimento e amargura dela e aí você acaba sendo contaminado com aquela raiz de amargura na vida do outro aí você vai perder vitórias e bênçãos por causa disso abra a mão disso hoje e deixa Deus tratar teu coração hoje para que não esteja amargurado ressentido mas haja limpeza purificação do sangue de Jesus e você seja qualificado para receber os milagres a bênção as vitórias as riquezas que Deus tem para te entregar poderoso né? quais são as qualificações? então aqui é a paciência é a humildade o perdão e o último eu não vou ter muito tempo de falar mas a última qualificação que Deus quer para nós qualificadas pela palavra a palavra de Deus te qualifica mas a palavra de Deus te qualifica a ser também um adorador como é que a pessoa adora um Deus que ela não conhece direito como é que você vai conhecer Deus saber quem ele é o poder dele pela palavra dele essa palavra te qualifica se você lê pouco a palavra não conhece você conhece pouco Deus como é que você pode adorar um Deus que você pouco conhece conhece pouco o poder dele a glória dele tudo pouquinho conhece pouco então é pouco louvor pouca adoração mas é muita adoração e muito louvor quando você conhece aquele que te ama o teu salvador o teu Deus você conhece ele pela palavra então conhecendo a palavra você será qualificado porque você vai conhecer o qualificador que é Deus e ele vai te levar a adorar ser um adorador um adorador de excelência é isso que Deus quer pra você e pra mim sabe Maria de Nazaré aquela jovenzinha não tinha não era filha de profeta filha de sacerdote era uma jovem simples mas ela era uma adoradora não se tornou adoradora depois que Jesus nasceu já era já era qualificada quando Deus escolheu ela ele sabia que ele podia confiar ela com o filho dele com Jesus porque ela já era qualificada era uma adoradora conhecia a palavra por que? veja o louvor que ela canta quando Jesus nasce quando ela antes de nascer mas quando ela sabe que ela está esperando o Messias o filho de Deus estava no ventre dela uma obra feita pelo Espírito Santo ela canta aquele cântico de Maria lá em Lucas lindo mas é tremendo se eu não me engano é ali em Lucas no capítulo vamos ver onde que está Lucas capítulo 1 no versículo 46 ao 55 ela fala minha alma engrandece ao Senhor e ela fala eu era pequena ele viu a minha pequenez sou nada e ela começa a cantar e escrever um cântico ora a pessoa que escreve aquilo é porque conhece Deus e conhece a palavra dele Maria não se tornou uma adoradora porque depois que Jesus nasceu não já era uma adoradora já adorava a Deus e quando ela ficou sabendo aquela notícia maravilhosa ela fez o que um adorador faz era natural saiu dela aquela adoração aquele louvor através desta deste louvor e ela então escreve então ela fala compõe e a Bíblia registra olha a tua Bíblia em Lucas capítulo 1 do versículo 46 ao versículo 55 é um cântico lindo de Maria de Nazaré e ela estava ali louvando e adorando a Deus algo que vem natural no coração de um adorador e hoje Deus está qualificando você para ser esta adoradora como é que você é qualificada como uma adoradora conhecendo o adorado que é Deus conheça ele e como é que você conhece o adorado em oração falando com ele e na palavra dele isto vai te qualificar e hoje Deus está qualificando vidas e ele quer confiar em você uma missão assim como ele confiou a Maria uma missão de gerar ali de ter no ventre dela Jesus o Cristo o Messias ele tem planos para colocar nas tuas mãos e para isso ele está te qualificando que coisa maravilhosa aí você chora sabe que nesse momento que você está chorando chateada eu não quero isso essa luta é Deus te qualificando você briga você resmunga fica chateado mas por que que eu estou passando por essa dor Deus está te qualificando então não reclame louve a Deus pela qualificação pelo pelo forjar pelo moldar que ele está fazendo na tua vida não te impacientes não te orgulhes mantenha a paciência mantenha a humildade mantenha o perdão na tua vida mantenha a obediência e mantenha a adoração Deus trabalha por aquele que nele espera Isaías 64 versículo 4 Deus está trabalhando por você agora porque você está esperando nele esperando com paciência esperando em adoração é isso que Deus quer para você e para mim também amém nós vamos agora para o nosso intervalo vamos voltar com você orando tá bom daqui a pouco mais nós voltamos com você estamos de volta vamos orar Pai em nome de Jesus eu lhe peço eu lhe peço Pai pela vida da Janilce que está pedindo aqui Pai por socorro pois não tem força de sair da vida errada nesta hora Espírito Santo de Deus capacita venha dar a ela a força venha dar a ela Senhor aquilo que ela precisa de Ti Senhor para estar na tua casa na tua palavra desembaraça a Janilce Pai e dá a ela condições agora em nome de Jesus Pai em nome de Jesus abre portas para o Francisco e para a sua esposa Ana estão desempregados lá em Peratriz Maranhão Pai abre portas Pai abre portas para o Vinícius de libertação um jovem nas drogas o seu pai também é usuário liberta o Vinícius Senhor cura a Heloísa abençoa o Ronaldo cura também Senhor hoje a Gilberta apresenta essas pessoas a Ti nós oramos hoje pela Rosimar pela sua família nós oramos pela Érica que está com esse problema Senhor de sinusite e pedra na vesícula venha trazer cura Pai Senhor venha trazer também cura para a Mirlene desse nervosismo Pai desse medo de ficar só em nome de Jesus toca na tua filha Pai toca na Lourdes Pai nos seus tios na vida deles sua saúde no casamento da sua filha para que tudo venha correr bem nós oramos hoje pela Fabíola pela sua família por porta de emprego por situações financeiras e saúde nós oramos hoje pela Fátima que está triste com seus filhos Pai porque ela crê havia uma maldição ali não querem falar com ela Pai quebra todo o poder das trevas todo o poder de desunião de briga de discórdia na família quebra de desunião